Parabéns, vocês são os finalistas da segunda etapa do CBLO de 2015. A gente preparou uma surpresa para vocês. Hoje a gente vai fazer uma pequena competição, mais uma brincadeira entre as duas equipes finalistas, que vai ser um dia, uma horinha ali, uma brincadeira de paintball. A gente vai fazer uma corrida! Eu não fiz quatro esparos, ao menos três vezes, dois versões. Sai! Desculpa! Desculpa! Aí, moleque! Tão deus! Então, pessoal, é o seguinte. O RTG Serotime Azul vai começar do lado de cá do mapa, mas vão nascer aqui no Nexus. Então, vão sair da trás do Nexus. Não pode ficar aí, ficar na base. Morreu, respawn na base. Volta com os braços já erguidos, volta pra base. Sai de volta do Nexus. E é isso aí. Bom divertimento pra vocês. Vamos lá, galera. Todo mundo concentrado. Sabe como é? Dois bots, um mid, um top. Eu lago os tiros. Eu lago os tiros. Você vai na jungle, você tanca pra mim. Eu sou top, velho. Vamos lá. Um, dois, três. NRG! Continua comunicando e tamo junto. Eu tenho golpei. Eu tenho golpei. Um, dois, três. Golpei! Tudo pronto. Vai começar o jogo entre P e NTZ. Começa a partida e olha só, as duplas da Botlane já estão andando juntas No suporte já chamamos que o Eder querem para a proteção e eles querem a primeira eliminação do jogo O BRTT já faz a aproximação O First Blood no BRTT e o Aliyang chegando pelo Gank que também garantiu a fio Fim da primeira partida e as equipes já se preparam para a próxima Agora vai ser a mesma coisa Vou mudar os lados, então ele em DZ vai para o lado vermelho e o PEN vai começar o lado azul Você entra na direita e vai para o final As equipes já preparam suas estratégias para o segundo jogo e começa a partida Teamfight iniciada, muitas skill shots do lado do outro e primeira eliminação para a INTZ Eliminado o suporte da INTZ O BRTT invadiu o território inimigo, pode conseguir a eliminação Foi a primeira, a segunda, Double Kill BRTT Mais uma eliminação na partida Acabou, acabou Fim da partida e pela primeira vez na história do esporte eletrônico tivemos um empate entre PEN e INTZ Espungen Rap do car****n Tirei cinco tiros na bunda que deu para car****n Mas não deu para brincar ou deu para soar e lantern Ele atirou administrada e foi nada Aqui tirou a máscara, tá seco PENX EXEMorer Então pessoal, valeu pelo divertimento Muito legal ter vocês aqui hoje com a gente nessa gravação diferente um pouquinho saindo do estúdio Saindo daquela rotina que a gente tinha Tivemos um empate, porque ninguém ganhou Mas o grande desempate vai ser agora